Fala aí pessoal, beleza? Produções aqui trazendo mais um vídeo Hoje nós vamos ver aqui na loja do Playstation Alguns jogos que estão acessíveis, beleza? Que estão em ofertas Então deixa o seu like aí, deixa o seu inscrito no canal, beleza? Pra ajudar a gente E então liga nosso console agora pra vocês, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer o processo de ligar o console Vou estar ligando aqui, bonitinho e tal, vamos arrumar o zoom Bom, entramos Bom, estamos aqui no menu, beleza? Hoje tem a introdução de Fortnite, né? Então, geralmente tem a galera fazendo um iRae E hoje nós vamos aqui na Playstation Store, mostrar pra vocês jogos gratuitos, tá beleza? De dezembro Olha aí, vamos lá ver rapidão O Gradnodo tem a oferta de jogos, tá bom? Tem ofertas, mas aqui ó, vamos nos gratuitos, beleza? Aqui ó, gratuito Tá aqui ó, explorar jogo grátis Bom, tem isso aqui ó Eu vou mostrar rapidamente, tem esses dois, KK Plus Deram esses dois jogos, por enquanto de graça Beleza? Bom, esse aqui é o Soma É um dos jogos Pelo que eu sei, eu tenho um meio de terror já Vou mostrar aqui mais ou menos um vídeozinho que mostra Parece que é uma bagunça barco ático, né? Que exploração Parece bem abandonado, né? Bom, a gente joga aí O Soma O Soma é esse, beleza? Ele é gratuito Tá bom? E ele estará disponível até o dia É, dia 4 do 12 De 2018, né? E até o dia 1 Não, ó, de dia 4 do 12 Às 14 horas Até o dia 1 do 1 de 2019 Às 14 horas Ele vai dar de graça pra você baixar Lembrando que você precisa ter Playstation Plus Para obter ele, tá bom? Ele é um jogo pra maior de 18 anos Contém cenas de nudez completa Que é pessoas peladas Contém violência, linguagem própria E sangue animado, beleza? Então esse aqui é um jogo que tá grátis Pra você baixar no Playstation 4 E você precisa de 11.24 GB De memória livres Pra você baixar o game, beleza? A grande classificação dele é 18 anos Vamos ver aqui o próximo O próximo é o Onrunch É um jogo de carros Um é exploração Mais ou menos como se estivesse Embaixo do mar Como se eu explorar alguma coisa na fragada Né? Ou que é o primeiro Que é o Soma E tem um jogão aqui, ó Jogo bem legal, galera Esse jogo aqui Vou mostrar os preços pra vocês Dois jogos comparados Esse que é mais caro Que é o Soma, tá bom? Jogo legal demais, cara Vale a pena você baixar Vale a pena você jogar Ele pesa 14.8 GB Jogadores online de 2 A 12 jogadores no máximo E teve praça no DualShock Tá de graça, beleza? O jogo precisa de PSN Plus Pra você baixar É um jogo classificação Pra 10 anos de idade Então qualquer um pode jogar A partir de 10 anos de idade, beleza? Jogo totalmente de graça Então, o Soma De 91 reais e 90 centavos Está de graça E o Overwatch Standard Digital Edition De 229,99 Pra de graça, beleza? Tem um jogo aqui também Que é o Gold Scrooge Gratido para jogar Vamos ver aqui como que é Esse jogo aqui é o teste de jogo Então você pode testar esse jogo aqui Que é o Underscroll Online Trial Não sei como que é Mas vamos ver essa captura de tela Como que é Olha essa captura de tela aqui Tem essa aqui Parece que é um jogo medieval Não é mesmo? Olha aí Essa captura de tela aí Que nós estamos vendo Legal? E o jogo aqui está de graça Pra você testar Olha lá Totalmente de graça Pra você testar ele Beleza? Olha aí Então é isso aí, gente Esse aqui é mais ou menos Mostrando pra vocês aqui Os jogos de graça Que vocês têm direito de baixar É somente esses dois Por enquanto E tem o jogo em teste Pra você também Beleza? Então muito obrigado a todos Que assistiram, gente Até o próximo vídeo Deixe seu comentário abaixo Lembrando que eu vou mostrar aqui Deixa eu ver se o Soma é online Não, o Soma não tem A versão online Tá bom? Pra você jogar online Com seus amigos Baixa online Que tem versão online Beleza? Pra você jogar online É nóis, galera Até o próximo vídeo Deixe seu comentário E é nóis Falou E tchau Vê a sua inscrição Tamo junto E tchau Se inscreva no canal.